Música O MT Sesc TV está começando! E se prepare porque o programa de hoje é para te tirar do lugar literalmente. Mas antes de começar a nossa programação, eu tenho uma pergunta para você. Você sabia que o Sesc Mato Grosso possui uma estrutura completa de academias para cuidar da sua saúde? Isso mesmo! Nas academias do Sesc Mato Grosso você encontra musculação, match pilates, bike indoor, aulas de ritmo, além de avaliações físicas, hidroginástica, natação e muito mais. Entre em contato com a nossa central de relacionamento com o cliente e descubra nossas possibilidades. Mas chega de conversa porque o Mova se vem aí e em dose tripla. Confira! Olá gente, eu sou Bruna e hoje eu trouxe para vocês o Ginástica Laboral. Música Ginástica Laboral Dicas para vocês terem no seu cotidiano. O que é a Ginástica Laboral? A Ginástica Laboral é uma ginástica para você fazer no seu dia a dia, no seu trabalho, em casa, com os seus filhos. É uma ginástica para você ter um alongamento, para você ter uma dinâmica no seu cotidiano melhor no dia a dia. Então, primeiro exercício que eu vou passar para vocês. Alongue-se lá em cima. Sempre segure 10 segundos na hora de fazer o seu alongamento. Desceu, vamos tentar pegar lá na pontinha do pé sem dobrar o joelho. Subiu devagar, desenrolando. Chegou aqui, eu vou descer o meu ombro. Ó, senta na perninha. Vamos pegar o braço, olha lá em cima do seu ombro. Música Lembrando de segurar 10 segundos. Trocou. Outro lado. Música Isso. Continuando com os membros superiores, eu vou puxar. Lembre-se de pôr a palma da mão aqui atrás, ó. Puxa bem. Música Outro lado. Música Isso. Voltou. Nós vamos afastar a perna, uma na frente da outra. Abre o peito e vamos só fazer essa rotação, ó. Lembre-se de segurar bem. Respirar. Voltou. Outro lado. Outro lado. Isso. As pernas, nós vamos fazer o seguinte. Afastou as pernas, nós vamos jogar o peso todo para um lado, ó. Desce bem. Alonga. Mantenha a postura. Outro lado. Alongando bem. Lembre-se da postura. Voltou. Eu vou juntar minhas pernas e vou tocar de novo lá embaixo, ó. Lembre-se de não dobrar o joelho. Música Subiu. Tranquilo. Agora eu vou ensinar para vocês uma respiração que vocês podem estar fazendo. Que é puxar o ar e subir o ombro. Segura. Soltou. Mais uma vez. Encheu, encheu. Soltou. Desce o ombro. Mais uma. Subiu. Segurou. Desceu. Vamos, ó, fazer esse exercício também. É muito bom, que é girar os braços para trás. Sempre respirando. Isso. Para frente. Para frente. Agora eu vou demonstrar um que você pode estar fazendo na sua casa, no chão, no escritório, em um cantinho. E é muito bom para você dar uma relaxada, dar uma aliviada na lombar. Que é, você vai ficar de joelho, né? Primeiramente, eu vou fazer de lado. Aqui. Sentar lá no calcanhar e, ó. Eleva. Bem tranquilo. Mais uma vez. Soltou. E vamos, ó, alongar lá na frente, ó. Desce. Subiu. É bom para aliviar as suas costas, quem fica muito tempo sentado, né? E é isso aí, pessoal. Essas foram as minhas dicas. Espero que vocês tenham gostado e que vocês façam esses exercícios. Se alonguem, tomem bastante água e é isso aí. Olá, meu nome é Carla. Eu sou a instrutora de Pilates do SESC Mato Grosso. E hoje eu vou ensinar um exercício de alongamento no Pilates tradicional. Vamos lá? A prática do Pilates tradicional permite ao indivíduo o desenvolvimento de uma forma global. Pois tem como um de seus princípios o fortalecimento da musculatura, o trabalho de consciência e a sensação corporal e a respiração aliado à execução dos movimentos. Fazendo com que o indivíduo desenvolva toda a musculatura de forma consciente e eficiente, melhorando assim a sua qualidade de vida e saúde. O exercício que iremos realizar se chama Sereia. É um exercício que tem como objetivo a mobilidade da coluna e fortalecimento e alongamento da musculatura lateral do tronco. Para a realização do exercício, iremos utilizar o Cadillac, um dos principais aparelhos do Pilates tradicional. O aluno vai posicionar sentado primeiramente, tá? Vai posicionar as pernas em flexão, tá? A perna à frente em flexão. Isso, mais ou menos no ângulo de 90 graus, tá? Aí, a perna também ficará em flexão, só que voltada para trás. Atenção ao alinhamento postural do teu aluno, tá? Olhando sempre à frente, mantendo o alinhamento da coluna, encaixe dos ombros, afastamento do ombro com relação à orelha. Ela vai posicionar o braço mais próximo da barra, vai ficar de lateral para o aparelho, vai inspirar parado, o outro braço ficará em extensão também. Ela realizará uma extensão lateral do tronco, inspirou parado, solta realizando o movimento, ao máximo que ela conseguir, desde que consiga manter o alinhamento e alongamento da lateral do tronco. Ela vai inspirar parado, soltar a respiração, realizando o movimento de volta. Mais uma vez. Quer saber uma curiosidade do Pilates tradicional? Ele auxilia na qualidade do sono, devido ao trabalho de respiração durante a execução dos movimentos, proporcionando assim uma qualidade de vida bem melhor durante o sono também. Esse foi o MovaC de hoje, espero que tenham gostado e tchau! Olá, o MovaC está começando, eu sou o instrutor Rafael Laje, do SESC Mato Grosso. Hoje a gente vai conversar sobre a avaliação física. A avaliação física é o que nós, profissionais de educação física, usamos para quantificar e qualificar o seu estado de aptidão física, saúde e comportamento. Para que serve a avaliação física? Pense comigo, uma pessoa chega na academia, tem aquela troca de informações de 2, 3 minutos com o instrutor e passa o seu objetivo de treino. Essa conversa inicial é transferida para a sua ficha de treino, que é um protocolo que a maioria das academias usa. Nessas informações estão básico do básico, da sua aptidão física e do seu estado comportamental momentâneo. A avaliação física vai direcionar o instrutor melhor na sua montagem de treino, conforme o seu objetivo. Então, ali serão coletadas todas as informações reais do seu estado físico e do seu estado comportamental. É isso que vai direcionar o seu treino conforme o seu objetivo. É o passo a passo para te levar do ponto A para o ponto B. O protocolo inicia-se desde o momento em que a pessoa faz a marcação na sua avaliação física, com as orientações necessárias 24 horas antes, durante e depois da realização da avaliação física. 24 horas antes, nós orientamos que a pessoa não faça nenhum tipo de exercício físico, não consuma bebida alcoólica e tente dormir pelo menos 8 horas para fazer a avaliação física no estado real, descansado, tranquilo, sem nenhuma interferência nos seus resultados. Outro ponto orientado é sobre a vestimenta. Homens, a gente orienta para vir com shorts acima do joelho, camisa regatas e tênis apropriado para a prática de atividade física. Mulheres, orientamos para vir de top, shorts também acima do joelho e tênis apropriado para a prática de exercício físico. Outra orientação importante é não se utilizar de cremes corporais ou hidratantes, pois isso interfere diretamente no resultado da sua avaliação. Falando de resultados, nós pedimos que se cumpra rigorosamente essas orientações, pois elas podem te levar a resultados que não são reais ou até mesmo te impossibilitar de fazer a avaliação física. O protocolo que a gente usa, ele inicia-se com a anamnese. Ali a gente tem perguntas relacionadas ao comportamento, à saúde e todo o direcionamento comportamental da pessoa. Em seguida, passamos para o parquê. O parquê, ele serve para a gente identificar se a pessoa tem alguma doença pré-existente, principalmente doenças articulares, que possam se modificar durante a prática de atividade física ou piorar durante a prática de exercícios físicos. Estando apto no parquê, partimos então para o pentátulo do bem-estar. É onde a gente analisa a parte comportamental desse cliente. A gente analisa a parte de alimentação, do autocuidado, da rotina física dessa pessoa, o controle do estresse e a questão dos relacionamentos dessa pessoa. Esses cinco componentes estão direcionados e diretamente ligados com os seus rendimentos dentro da atividade física proposta a se realizar. A parte final do nosso protocolo de avaliação física envolve os testes físicos relacionados à força de membros superiores, força abdominal e teste de aptidão física. O teste de força de membros superiores, a gente aplica a flexão de braço. O teste de força abdominal, aplicamos o teste de flexão de coluna. E o teste para a capacidade aeróbica é a de banco de altura de 50 centímetros. Terminada a avaliação física, coletado todos os dados, passamos então para a orientação ao cliente. A gente busca sempre olhar na ficha o objetivo inicial e depois passar. Se esse objetivo inicial condiz com o que ele apresentou nos resultados da avaliação física. Em seguida, passamos também a orientação para o instrutor que irá montar a ficha desse aluno. Por quê? Ele tem a direção agora correta de onde seguir, para onde ir com esse aluno. O ponto A e o ponto B. De onde o aluno está, de onde ele quer chegar. Com que instrumento e com que tempo ele pode chegar no ponto B. Então, a avaliação física tem a finalidade de direcionar tanto o aluno, tanto o instrutor, dentro do objetivo único, que é o rendimento dessa pessoa dentro da modalidade específica que ele optou em fazer. Esse foi o Mova-se de hoje. Busque sempre estar se exercitando, venha visitar nossas academias e façam sempre a sua avaliação física antes de tudo. Fala a verdade! Deu para a sua camisa, não deu? E se você ficou motivado, procure a nossa central de relacionamento com cliente e matricule-se em nossas academias. O MTCS TV volta já! Estamos de volta e no programa de hoje você já aprendeu alguns alongamentos que vão melhorar a sua ergonomia no trabalho, chicou o corpo com pilates e ficou sabendo da importância da avaliação física para o seu desenvolvimento físico. Agora, vamos juntos conhecer um projeto lindo desenvolvido pelo Sesc Mato Grosso, o Paracopa. Confira! Falar sobre o esporte paralímpico é falar também um pouquinho sobre a história da pessoa com deficiência. Nós temos a evolução do esporte paralímpico no Brasil e no mundo e o Brasil acompanha essas tendências. O grande chamamento para os esportes adaptados aconteceu principalmente nos países como Estados Unidos, devido às pessoas mutiladas da guerra, as grandes guerras que nós tivemos no mundo. E aí começou todo um trabalho para a reabilitação das pessoas lesionadas na guerra. E aí algumas pessoas do Brasil, ao saber de todo esse movimento, trouxeram o esporte paralímpico para o Brasil. E esse boom aconteceu lá mais ou menos na década de 40 e desde então, até mesmo antes, sempre após o término das Olimpíadas convencionais, a gente tem a realização das Paralimpíadas, que é um fenômeno internacional. Para quem acompanha um pouquinho sobre o esporte paralímpico, a gente sabe que a gente tem grandes medalhistas e o Brasil sempre se coloca aí entre os 10 primeiros nesse cenário internacional. A gente tem nomes aqui no Brasil na natação, no atletismo e tudo isso é um processo. É um processo do que aconteceu lá atrás e do trabalho dos profissionais, dos treinadores técnicos e principalmente dos atletas. Então o esporte paralímpico, tanto no Brasil como no mundo, eu enxergo como uma oportunidade. Uma oportunidade da pessoa com deficiência, dela mostrar para todo mundo, e a gente vê isso em comparação com o esporte tradicional, que todos somos capazes, desde que haja um trabalho duro. Através da FEComércio, a Federação do Comércio, que reúne todos os empresários do comércio de bens, serviços e turismo no Estado, o SESC Mato Grosso promove algumas ações voltadas para a inclusão. Neste momento nós vamos falar de um grande projeto, que é o Paracopa, voltado para atletas com deficiências e que permite a eles uma maior inclusão dentro da sociedade. O nosso objetivo não é apenas a inclusão, pois durante todo esse projeto a gente discute com cada um de vocês na sociedade como é a sua visão sobre inclusão, mas principalmente o que nós queremos é trazer a sociedade para próximo dessas pessoas que têm alguma dificuldade de se incluir no nosso dia a dia, seja pelo esporte, seja pelo trabalho, no comércio, na área de serviços ou em qualquer outra atividade, que em função da sua deficiência eles têm mais uma dificuldade para se incluir. E nós somos responsáveis por facilitar isso. Então, esse documentário, através do SESC, com o Paracopa, tem um objetivo muito maior do que simplesmente o atletismo de pessoas com deficiência. Nós queremos realmente a igualdade social e a inclusão de todos dentro de uma grande sociedade. Eu sempre digo que o desconhecimento é o que leva ao preconceito. O preconceito leva à discriminação. A discriminação leva ao estereótipo. E a gente continua perpetuando todo um comportamento cíclico que a gente carrega aí através dos tempos. Como quebrar essa corrente? Através do conhecimento. E a oportunidade que o Paracopa traz para a gente é justamente essa, é adquirir conhecimento, é conversar sobre, é se colocar no lugar do outro. E esse é o maior benefício que a gente pode ter. O Paracopa SESC é um momento em que nós trazemos formação e a gente tem aí alegria, a gente está acompanhando aqui, por exemplo, no SESC Mato Grosso, a nossa atleta Carol do Golbol, o nosso grande profissional técnico aí, o Temir, trabalho junto às escolas, enfim. E só para exemplificar esse tudo de bom que o SESC tem feito. O Paracopa tem sido algo muito importante para a gente, inclusive para mostrar à sociedade, aos jovens, a consciência que somos diferentes, mas ao mesmo tempo buscamos o mesmo objetivo, que é ser feliz, interagir. Então, com a Paracopa, a gente está conseguindo levar para os alunos as diferenças e ao mesmo tempo que conseguimos, sim, fazer outras atividades e potencializar as nossas capacidades. A iniciativa do projeto Paracopa SESC é sensacional, porque nesse momento as crianças na faixa etária estudantil, elas têm a oportunidade de conhecerem as modalidades paradesportivas, tanto com modelos de demonstrações, mas principalmente na vivência prática, onde que em determinados momentos elas vão ter algum comprometimento, colocando venda nos olhos ou ficando impossibilitada de se levantar da cadeira e experimentando os implementos que são utilizados pelas pessoas ditas de deficiência durante a sua rotina de atividade paradesportiva. E nesse fato, faz com que eles ampliem o conhecimento e saibam também, não só a virtude da pessoa com deficiência, mas também as dificuldades que elas enfrentam no seu dia a dia e também durante a realização de uma prática esportiva. O Paracopa SESC é um evento que fomenta e incentiva a inclusão através do esporte e competições, interagindo pessoas com e sem deficiência, a fim de tornar uma sociedade mais inclusiva, ofertando conhecimento e novas experiências. Esse projeto tem como principal objetivo formação e capacitação, através de minicursos, palestras, vivências, formações, além do acolhimento em competições paradesportivas, recreativas e inclusivas para pessoas com e sem deficiência, enfatizando a interação, inclusão social, inclusão inversa e quebra de preconceitos, oportunizando acesso à cultura, lazer, educação e saúde. No ano de 2021, realizamos o Paracopa SESC na cidade de Cuiabá e Rondonópolis, na qual aplicamos minicursos com modalidades paralímpicas, inclusão inversa, na qual as crianças puderam vivenciar um pouco das limitações vividas pelas pessoas com deficiências, palestras, além de festivais inclusivos e jogos recreativos. Desta forma, conseguimos atingir várias faixas etárias e mobilizar a sociedade a enxergar as potencialidades da pessoa com deficiência e não exaltar as suas limitações, pois todos nós somos diferentes e isso que nos torna especiais. Olá, como vai? Olá, como vai? Eu vou bem? Eu vou bem? E você vai bem também? Mãozinha para cima? Legal, 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 legal. Falar sobre inclusão não é uma tarefa muito fácil, porque a inclusão é um processo. E aí a gente tem a inclusão social, a inclusão educacional, a inclusão no esporte. Então a gente está falando de todo um contexto. E se a gente for pensar o que é incluir, realmente incluir, é a mesma oportunidade de participação para todos. Direitos que a gente tem garantido desde a nossa Constituição e tantas outras leis e decretos e diretrizes que norteiam aí essa questão e aí falando exclusivamente da pessoa com deficiência. Inclusão deve ser plena, não só da sociedade supostamente aí composta, integrada por pessoas sem limitações físicas ou sensoriais, mas também entre nós, pessoas com deficiência. Nós, cegos, por exemplo, precisamos aprender mais acerca de surdo-cegueira, do autismo, enfim, para que a gente possa nos ajudar de maneira aí efetivamente mútua. Então, eu diria assim, nunca tenhamos dúvida da felicidade. A felicidade é o primeiro passo, nós precisamos escolhê-la. Nem todos nós somos iguais. Tem alguns que têm o cabelo louro, o cabelo mais escuro, as tonalidades de pele, as suas crenças, mas enfim, a inclusão leva a todos terem a igualdade de condições para a realização de suas atividades, seja numa prática esportiva ou na sua rotina de trabalho normal. Para mim, a palavra inclusão é você trazer pilar e condição à pessoa também participar do que está sendo feito, realizado no momento. Então, falar sobre inclusão é todo um processo. Nós só vamos poder falar de uma sociedade efetivamente inclusiva quando o preconceito não for assunto principal, quando a questão da capacidade aí, fazendo novamente a questão, o paralelo com o Paracopas, de mostrar a efetiva oportunidade de participação. Então, incluir é ter a mesma oportunidade de participação, sendo uma pessoa com ou sem deficiência, mas com as mesmas condições de participação. O programa de hoje está chegando ao fim, mas não se preocupe porque amanhã tem mais. Tchau! Legenda Adriana Zanotto